Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso vídeo de hoje, no qual vamos falar sobre a luz e o que ela faz em nossas vidas. Vamos também ver por que Jesus se comparou com a luz ao dizer eu sou a luz do mundo. Mas antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, eu quero pedir a sua ajuda para que possamos atingir 50k de inscritos. Já estamos perto de bater essa marca e com a sua colaboração isso será muito mais fácil. Por isso, você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. E você que já é, recomende esse canal a seus familiares, amigos e conhecidos. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Essa é a sua melhor maneira de nos ajudar a evangelizar. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Certo dia, falando às multidões dos judeus, Jesus afirmou Eu sou a luz do mundo. Interessante observar que no Evangelho de João, essa afirmação Eu sou, feita por Jesus, aparece sete vezes. Mas o que será que Jesus queria dizer ao afirmar Eu sou a luz? Nas palavras do padre Antônio Vieira, ao fazer essa afirmação, o mestre queria nos dizer que veio ao mundo para fazer a mesma coisa que a luz faz quando é acesa. E o que faz a luz? Primeiro, ela dissipa as trevas. Segundo, ela ilumina. Terceiro, ela aquece. E quarto, ela mostra o caminho. Assim como a luz que acendemos em nossas casas, Jesus foi mandado pelo Pai para cumprir essas quatro missões no mundo. Primeiramente, Jesus veio para dissipar as trevas do pecado e da morte. O nascimento de Jesus, e mais especificamente a sua morte na cruz, estirpou do mundo o pecado e a morte, que agora já não tem mais a palavra final na vida dos filhos e filhas de Deus. Segundo, Jesus veio para iluminar, encher de luz a vida daqueles que, tendo abandonado o pecado e passado pelo batismo, receberam o Espírito Santo de Deus, e com ele, os dons espirituais que enriquecem a sua vida. Terceiro, Jesus veio para aquecer. Aquecer os corações, que outrora estavam congelados pelo egoísmo, pelo ódio, pela inveja e pela inimizade. A presença de Jesus aquece, porque traz amor, perdão, união, misericórdia e solidariedade aos seus discípulos. E quarto, Jesus veio para mostrar o caminho. A todos nós que buscamos um caminho de felicidade, Jesus veio nos mostrar qual é esse caminho. Ele é o caminho. Ele é a nossa vida. Ele é a verdade sobre a qual nós nos apoiamos. Passagem bíblica de hoje. De novo, Jesus falava às multidões, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, reciclo 12. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, hoje nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença para agradecer por ter enviado o Teu Filho Jesus como luz, para dissipar as nossas trevas, para iluminar a nossa vida, para aquecer o nosso coração e para nos mostrar o caminho. E pedimos que nos dê a graça de sermos luz na vida de todos os irmãos e irmãs que ainda não se encontraram com Jesus. Que desça sobre nós, sobre essa manhã de hoje, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.